Olá, na aula passada nós começamos a criar o nosso style.css, informando nele as regras para a construção do nosso tema. Nesta aula nós vamos continuar o nosso trabalho e vamos fazer a ativação do nosso primeiro tema lá na administração do WordPress. Vamos lá então! Vamos continuar editando o nosso arquivo style.css, informando agora a versão do tema. Então aqui, version, nossa versão será a 1.0 mesmo, já que essa é a primeira versão desse tema. Para que isso serve? Vamos imaginar que você vai enviar esse tema lá para o repositório do WordPress e vai deixar ele disponível para download. Quando você, o autor do tema, lançar uma nova versão deste tema, o WordPress vai ser capaz de identificar que existe uma nova versão disponível e avisar também o seu usuário. E é por isso que você sabe que um tema tem uma versão nova. Se vocês entrarem na página onde o WordPress disponibiliza os temas gratuitos, vocês vão notar que todos os temas que estão ali, eles seguem essa mesma regra. Vamos acessar aqui o site. E aqui nós temos a lista de temas. Se clicarmos em More Info, em qualquer um desses temas aqui, vocês vão ver que todos eles possuem um screenshot, a imagem aqui, a informação de atualização do tema, a URL do tema e a descrição do tema também. Outras coisas que aparecem aqui são essas tags. E para que é que isso serve? Basicamente, essas tags servem como facilitadores de pesquisa. Qualquer pessoa que procure um tema com determinadas características pode encontrá-lo mais fácil, já que os temas todos estão identificados com essas tags. Por exemplo, vamos supor que eu queira baixar um tema que tenha uma barra lateral esquerda, ou que seja um tema de uma só página, ou que seja um tema voltado para sites educacionais, ou que tenha duas colunas. Enfim, é para isso que essas tags servem. E nós podemos fazer isso também para nossos temas aqui. Vamos voltar lá para o nosso arquivo, digitamos aqui tags e vamos inserindo as nossas tags. Só que, atenção, porque existem regras que você tem que seguir aqui também, tá? Caso este seja um tema que você vai enviar lá para o repositório do WordPress, aquela página que a gente mostrou quase agora ali, você tem que seguir uma lista de tags disponíveis nesta página que eu vou mostrar para vocês agora. Ou seja, não basta que você fique só digitando as tags, né? Elas têm que ter algum sentido. Se o seu tema possui uma tag chamada left sidebar, que significa barra lateral esquerda, o seu tema tem que obedecer esse formato e tem que realmente ter uma barra lateral do lado esquerdo. Então, essa aqui é a regra. Então, vamos voltar lá para o nosso editor e a gente vai escrever aqui uma lista de tags, mas todas elas relacionadas com o nosso tema. Então, vamos lá. Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Two columns Duas colunas, né? Left sidebar Barra lateral esquerda Custom header Que a gente vai ter um cabeçalho customizado no tema Então, custom header é cabeçalho customizado Custom menu Menu customizado Custom logo Logo personalizado também E blog Se nós salvarmos e voltarmos para a área de administração A gente vai ver que essa informação já vai ficar disponível lá E se você enviar esse tema lá para o WordPress Se esta for a sua intenção, né? A equipe do WordPress vai também obter essa mesma informação Olhem só as nossas tags aparecendo aqui, ó E também a versão que a gente acabou de informar Então, esse é o jeito mais fácil de se criar um tema no WordPress Vejam só Não doeu nada E nós já temos nosso primeiro tema criado dentro da área de administração do WordPress Não é legal isso? Beleza Nós temos aqui, então, o nosso tema prontinho Agora, podemos ativar o nosso novo tema E visualizá-lo na página inicial No nosso chamado Front End Só que, o que acontece quando entrarmos na página inicial? Vamos ver? Olhem só Não tem nada aqui Está completamente vazio E por que isso? A resposta é bastante simples Vocês já devem até imaginar, né? É porque o nosso arquivo index.php também está vazio Ou será que esse arquivo também não está funcionando? Ok, a gente não pode ficar com essa dúvida Vamos fazer um testezinho lá no nosso index.php Para ver se realmente ele está funcionando E o melhor jeito aqui, eu acho que é criar uma estrutura básica HTML dentro desse arquivo Dentro do Sublime Text Uma forma bastante fácil de se criar essa estrutura É usar uma extensão da IDEA chamada Emmet Eu vou deixar disponível para vocês o link de um tutorial bem interessante Que ensina a instalar o Emmet caso vocês estejam utilizando também o Sublime Text Essa extensão agiliza muito a vida do desenvolvedor web Porque ela facilita bastante a escrita dos comandos E vocês vão ver eu usando bastante ela aqui também Vocês vão entender na prática por que é tão interessante No nosso caso, vamos apenas escrever um ponto de exclamação E apertar a tecla Tab E olha só que fácil O software já completa automaticamente E coloca na tela a estrutura completa do HTML5 Muito legal Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mudar duas informações só Vou adicionar um título para o site E também um novo parágrafo aqui no conteúdo Agora eu vou salvar isso aqui e vou voltar para a página inicial Olha só, percebam aqui que o navegador já está mostrando o título da página Conforme o que foi digitado no HTML E o conteúdo do parágrafo também já está aparecendo aqui para a gente E isso aqui mostra que o nosso arquivo realmente está funcionando E nosso tema também, claro Então já temos o nosso primeiro tema WordPress disponível dentro da área de administração Ativado e identificado E nós temos também o arquivo index.php que está funcionando Criamos então o nosso primeiro tema WordPress Mas é claro que a gente não vai parar por aqui Na próxima aula a gente vai aprender como tornar o arquivo index.php muito mais versátil Eu aguardo vocês então na próxima aula Até lá